E aí 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 Paguei mais E aí Então tá tão Ó o que tá acontecendo aqui Pera aí velho Para de me bater velho Se eu não tomo que vai te bater Agora você tomou Tava bugado na parede né porra E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não consigo acertar a senhora Eu vou comprar um amigo E aí E aí Comprar mais um pot E aí E aí E aí Não me mata Eu vou comprar um amigo pra aqui E aí Já vou deixar o amigo pronto aqui Vou explodir duas vezes em seguida aqui em pegar batalha E aí 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 Tivinha-se escesse, está mini corromp, é divertido. Eita caralho Ai que vacinou Eita vai Amigo 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 Vou sair daqui Vou sair daqui Eita bagulho Atrás teu moleque travou Tô usando a mão Espera Quando tiver pra próxima Segundinha Moleque nem sabe que tá com Agora não teu mas tô até amigo Aqui tá meio vindo 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 Ah não conseguiu Por que que serve pra congelar Do que que serve pra congelar Aperta Pra congelar a pessoa Nossa Tchau Você morreu nisso? Você morreu nisso, mas porque na hora que eu vou sair, olha só. Olha onde está a boa. Tá, é. Vou se perder. Eita, amanhã! Ai, corre! Ai! Se eu ficar invisível é muito open, então eu não vou ficar, porque Deus quiser. Eita, ela vai escudir do seu lado. Ah, Brasil! Quantos sonetes que ganham? 75 Ah, camarada, que bicho. Você joga de novo? Esse mapinha é ruim pra caralho, é chato. Vamos jogar com ele. Deixa eu ver quantos bras eu tenho nessa porra. Vou mandar um negócio pra você pegar uns caras. Caralho. Vou chamar uns caras no lobby. Por que tu vai jogar? Quinto. Por que tu vai jogar? E aí? Vamos jogar? Por que tu vai jogar? Vamos jogar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí